Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Realização Copa Dom Martinho da Costa Lopes, o Dano Henriquez, Dom Martinho e a Luta pela Libertação. Atuando Henriquez, participação, luta pela libertação, o Cidão Martinho da Costa Lopes, a Nessan Bispo I e a Timor-Leste, equipa futebol Relai Lalea, munisípio Manatuto, realiza Copa Dom Martinho da Costa Lopes. Presidente Comissão Organizadora Feliciano Perpetua Asimene Sateten, jogou-ne a nesan primeiro evento e posto Lalea, inclui munisípio Manatuto. Além dele, a nesan exemplo ida da munisípio Sir Celuc. Se jogou Copa, tasa rotativa Dom Martinho Cup, nirritipo nesan, atuano higas vale. A gente o bispo, bispo é leuã, primeiro bispo I e Timor-Leste, a gente era partneru Marquinto da Costa Lopes. Durante ini, a gente está sempre servindo à igreja, amares no diploma se adop unfortunately, n les glляdАu usamos históriôciais para o tieso, que eram situaçõesperiazero quando a gente eating. E são muita coisa embora e a dontahaaient, estrangeiros antes de permanência fear. Após a Lalea, foi pela primeira vez между par anos que买an eventos, O município foi a primeira vez que realizamos eventos, mas durante o primeiro lugar, o acesso ao futebol. Então, eu estava em relação ao EFC, durante a minha experiência, eu saímos jogadores para o Brasil, então eu saímos para promover os jogadores para o Brasil. Então, eu comecei a jogar, eu saímos para realizar eventos, então eu saímos exemplos do município selu, então eu saímos para o Brasil. Relígiosão jogadores se alou durante o ano de Rezin, e eu saímos para o Brasil. Jimmy Fernandes, GMN.